Eu seria para ti a fuga da solidão E amanheci em ti, para a noite afastar Amava-te assim, por já saber o que é sentir Que estás perto de mim Há de haver onde começar Há de haver como ver e respirar O amor que já é, que está entre nós Há de haver tempo para aprender Há de haver horas para te pertencer E mil anos para amar-te Há de haver Há de haver Tu serias para mim certeza na confusão A calma na tempestade e paz no coração Amava-te assim, por já saber o que é sentir Que estás dentro de mim Há de haver onde começar Há de haver como ver e respirar O amor que já é, que está entre nós Há de haver tempo para aprender Há de haver horas para te pertencer E mil anos para te amar Há de estar por aqui Há de sempre abraçar-te Agarrar-me a ti Com o tempo a passar Há de ter amor Para ficar Há de haver Há de haver onde começar Há de haver como ver e respirar O amor que já é, que está entre nós Há de haver tempo para aprender Há de haver 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 Amém